Estar no Nepal em um período normal já seria inesquecível, mas para o passo fundense Manolo Frediani Lima, a viagem planejada um ano antes foi mais desafiadora. Ele passou 21 dias no gele do país, sem poder voltar para casa em função do lockdown em março do ano passado. Foi quando ele fazia a trilha Three Passes, a mais alta cadeia de montanhas do mundo no Himalayas. A altitude supera os 8 mil metros de altura. Eu acabei pegando a Festa das Cores lá, onde eles fazem toda uma festividade, porque é uma festa hindu, um dia do ano. E foi o dia que eu cheguei. Então tudo meio que parece que Deus conseguiu colocar essas coisas no meu caminho. E aí acabei que na vila de Lobute, onde eu estava mais ou menos 5 dias caminhando do aeroporto, eu descobri que todos os países do mundo fecharam. Desgaste físico, mental, porque naquela região eu caminhei em torno de 140 quilômetros. É uma região bastante fria e com bastante neve. Lá são Tea Houses, ou seja, são alojamentos. Você de um alojamento para o outro, de uma cidade, de um ponto para o outro, você demora em torno de 7 a 8 horas caminhando para chegar. E não tem carro, não tem nada. Então, às vezes, tem alguns alojamentos que não funcionam a internet. Então você fica 3, 4, 5 dias sem falar com a família. Mas sempre quando eu falava, eu dizia que estava tudo certo e eles iam me informando sobre a pandemia. Manolo só conseguiu voltar para o Brasil depois que foi repatriado pelo governo federal. A Embaixada Brasileira, ela me ajudou, foi um voo de repatriação. Por sorte, existiam muitas pessoas na Índia. Então, a Embaixada fez todo um planejamento de levar as pessoas do Nepal para a Índia. E da Índia a gente sair com todos os brasileiros que estavam na Índia também e voltar para o Brasil. A história rendeu um livro. A obra Caminhando pelo Mundo narra os detalhes desta e de outras viagens feitas por ele. A intenção não é mostrar os lugares, mas provocar no leitor uma auto-reflexão do nosso verdadeiro papel no mundo, as coisas que realmente importam e a razão da nossa existência. Para Manolo, são experiências que nos tornam pessoas melhores. Ela é de aventura, mas eu diria que ela é um pouco mais de propósito de vida, de se encontrar das religiões que existem lá, que eu acho que é muito bonito essa cultura que eles têm. Então, dividi em três partes e tem vários registros fotográficos aqui para as pessoas viajarem junto comigo. Obrigado.